A lei de desocupação do solo tem por objetivo primeiro manter a qualidade de vida do santista, mas também resgatar algumas situações que nós entendemos como equivocadas. A enorme pendularidade que existe hoje tem sido aumentada por evasão de santistas. São santistas que em média 500 famílias vão embora por ano da cidade, porque não tem uma produção habitacional específica para esses santistas. Então a ideia também é fomentar um outro tipo de produto junto ao pessoal da construção civil, que é a habitação de mercado popular, o HMP, cuja faixa de renda é de 7,6 a 10 salários. Está sendo comentado muito a cobertura dos canais em relação à mobilidade urbana na cidade. Qual é a sua opinião sobre isso? O que vai ser feito? O que realmente está sendo discutido? Não está sendo discutido? Qual é a pauta? A discussão sobre a cobertura dos canais é uma discussão que vem de longa data. Por princípio, eu entendo pessoalmente que é necessária uma grande discussão, porque a cobertura dos canais teria de ter uma justificativa muito sólida, porque é um cartão postal da cidade, é um equipamento que se produz a um outro tipo de uso, que é a drenagem da cidade e é uma referência também urbana. Então, nesse sentido, fica muito difícil você estudar alguma situação nesse sentido. No entanto, uma discussão deve ser pautada pela técnica, deve ser pautada pelo convencimento e pelas ideias. E aí é importante fazer uma reflexão sobre o que vier nesse sentido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL